Bom, gente, nós estamos indo para a segunda palestra do ciclo de debate sobre o fascismo. Nós estamos tentando chegar e fazer um ciclo, talvez, de oito palestras sobre essa questão e depois nós queremos fazer uma publicação. O motivo disso é que nós temos que ter atenção, muita atenção, aliás, para o momento que nós estamos vivendo, não só no Brasil, como no mundo todo. Nós temos que entender, por exemplo, isso que está se passando, nós temos que compreender para até que nós tenhamos instrumentos de luta para isso, para derrotar este fenômeno. Todos nós sabemos, isso que já ocorreu no passado, o custo do fascismo é um custo muito pesado. Então, nós não podemos, isso é ficar alheio a esse debate e ficar alheio ao que está ocorrendo. É uma pequena contribuição, mas é uma contribuição. Toda contribuição, não é isso? É válida. Bom, então nós vamos iniciar, já iniciamos esse ciclo com o debate com o professor Michel Germa e vamos dar continuidade hoje com o nosso grande companheiro, Breno Altman. Breno Altman, todos devem conhecer o Breno Altman. Breno Altman, ele vai falar, mas eu vou falar, é um grande batalhador contra o sionismo, contra o que está ocorrendo em Israel. E nós temos que chegar, temos que ajudar o Breno nessa luta, entendeu? Inclusive, eu vou falar o que eu quero fazer também assinando o canal dele, está certo? Entendeu? Numa boa. Bom, e tem também ali livros que o Breno Altman está vendendo e depois da palestra vamos chegar e fazer uma noite de autógrafos, não é isso? Simples, não é? Mas é a noite de autógrafos, não é? Vamos tentar fazer isso. Bom, e aí o seguinte, o Breno vai focar, não é isso? Na palestra dele, ele vai dizer, melhor do que eu, vai dar essa contribuição que depois, como eu falei, e todas as palestras vão ser reunidas em um pequeno livro, em uma pequena publicação, para ajudar. Bom, sem mais delongas, eu queria chamar o meu companheiro Clóvis, que é coordenador desse nosso projeto, que é o SOS Brasil Soberano, para coordenar o debate. E também chamar o nosso palestrante, que é o Breno Altman, para vir aqui, para depois ir para a mesa. Vamos tirar foto. Tá bom, beleza, beleza. Essa é uma honra inigualável, vamos ficar aqui, não é? Bom, então vamos dar início ao debate, por favor, o Breno e o Clóvis, que eu vou ficar agora só assistindo. Oi? Quer que o nome do Clóvis? Bom, esse debate, se não estiver sendo colocado ao vivo, depois ele vai para a nossa rede, no YouTube. Tá bom? Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e a todos. Muito obrigado aí pela presença. Bom, pessoal, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra para o nosso palestrante, nosso querido Breno Altman. A palavra é sua, Breno. Bom, antes de mais nada, boa noite a todos e a todas. Eu queria muito agradecer o convite para estar aqui novamente no Sindicato dos Engenheiros do Rio, na Federação dos Engenheiros. Para mim é sempre uma honra e um prazer atender aos convites do Olimpo e Companhia. Sempre que posso, sempre que convidado, aqui estou. Eu gostaria de fazer minha exposição dessa noite focado em um aspecto fundamental. Qual é a relação entre sionismo e fascismo? Por que o que ocorre hoje no Oriente Médio, por que os ataques de Israel contra o povo palestino estão inseridos na ascensão da extrema-direita no mundo? Por que a extrema-direita, aqui no Brasil, na Argentina e mesmo na Europa, entre suas bandeiras, levantam a bandeira de Israel? Por que que até mesmo grupos de origem no fundamentalismo evangélico, de larga, de longa história antissemita, por que que esses grupos fundamentalistas evangélicos também levantam a bandeira de Israel nessas manifestações de extrema-direita convocadas mundo afora? Esta é uma relação fundamental a ser estudada. Não é algo de pouca importância. Nós temos que levar em conta as características do neofascismo na etapa atual. O neofascismo não tem as mesmas características do fascismo e do nazismo do século passado, porque, evidentemente, são outras as circunstâncias, embora haja semelhanças notáveis. Nós temos que compreender essas diferenças, além de captar as semelhanças. O neofascismo, como o fascismo no século XX, surge porque um setor da burguesia mundial, nos diversos países, ela passa a considerar insuficiente a democracia liberal, como regime político capaz de implementar determinadas reformas que permitam estabilizar, recuperar ou aumentar a taxa de lucro do grande capital. Essas reformas passam a não ser possíveis pela via da democracia liberal. Elas têm que ser implementadas através de mudanças internas ou externas do regime político. No passado, essas mudanças foram fundamentalmente externas. O fascismo e o nazismo substituíram a democracia liberal por ditaduras abertas. No período atual, essas mudanças não são fundamentalmente externas, elas são internas. As forças neofascistas, quando ascendem à direção do Estado, elas operam no interior da própria democracia liberal para restringir ao máximo tanto as liberdades democráticas quanto os instrumentos de soberania popular. Os instrumentos que permitem a participação e a decisão do povo sobre os negócios da nação. Há determinados elementos da democracia liberal que já correspondem a essa restrição da soberania popular. Por exemplo, o Banco Central Independente. É um elemento de restrição da soberania do povo. E data de mais de 100 anos. O primeiro Banco Central Independente foi o do Reino Unido. E várias outras medidas dessa natureza são adotadas, mesmo quando a democracia liberal é dirigida por forças moderadas do capital. No entanto, um setor da burguesia considera que essa administração moderada da democracia liberal é insuficiente para impor essas reformas que têm a ver com restrição de direitos, rebaixamento relativo dos salários, enxugamento e privatização dos serviços públicos, venda na bacia das almas das empresas estatais para abrir novas fronteiras de negócios, e assim por diante. Há um setor da burguesia que considera que é necessário mão de ferro na direção do Estado para que a pressão popular seja enfrentada e derrotada e essas reformas sejam implementadas com maior radicalidade e maior velocidade, porque o capital tem pressa. E esta é a força propulsora do neofascismo. O neofascismo representa esta vontade, este desejo de setores da burguesia de operar a democracia liberal com mão de ferro, não necessariamente uma mudança externa de regime político. A ideia de que a democracia liberal possa representar a soberania popular e, por isso, torna necessária aos olhos desses setores da burguesia a mudança de regime para uma ditadura aberta, eu creio que é uma concepção que está aprisionada no século XX, e é uma concepção de que a democracia liberal não traz embutida dentro de si os próprios elementos do neofascismo. Não há uma ruptura entre democracia liberal e neofascismo. No seio da própria democracia liberal, esses elementos neofascistas vêm crescendo há muito tempo. A adoção da ditadura aberta como governo da burguesia só foi necessária nos anos 1920 e 1930 porque eles tinham que acertar contas, derrotar forças revolucionárias que estavam em campo. Somente nessas condições se adotou uma ditadura aberta, porque havia que se derrotar um movimento operário e revolucionário que no século XX tinha muito peso, especialmente na Itália e na Alemanha. Essa circunstância não está presente nos dias de hoje. A mudança aberta de regime político não está, portanto, na ordem do dia. O que ocorre é que o neofascismo opera por dentro da democracia liberal para uma gestão mais restritiva, violenta, excludente, anti-soberana, anti-democrática da própria democracia liberal. Os exemplos a gente conhece, os exemplos mais acabados disso. Hungria, Polônia, são exemplos que são sempre citados. E um outro exemplo deve ser sempre citado, que é Israel, o Estado de Israel, com as suas particularidades. O Estado de Israel sofreu, por dentro do regime racista de democracia liberal em Israel, ele sofreu uma mudança na sua correlação interna de forças, com a imposição ou com o estabelecimento no comando do Estado de Israel da fração mais autoritária, mais agressiva e mais violenta do capitalismo israelense. faz parte dessa família de gestões iliberais da própria democracia liberal. O neofascismo, para poder alçar voos e conquistar a direção dos Estados de democracia liberal, se eles não têm hoje diante de si forças revolucionárias que têm que ser derrotadas, isso não faz com que seja menos importante a necessidade, para essas forças neofascistas, de uma estratégia para conquistar hegemonia nas sociedades nas quais estão inseridas essas correntes. E essa hegemonia o neofascismo busca construir a partir de alguns pilares. O pilar principal, na minha opinião, pode ser encontrado num célebre texto dos anos 90, de um cientista político norte-americano chamado Samuel Huntington. Samuel Huntington escreveu um texto, em 1994, se minha memória não me trai, que chamava O Choque das Civilizações. Depois isso deu origem a um livro com o mesmo título. E o que dizia Samuel Huntington? Com o fim da Guerra Fria, marcada pelo confronto entre o campo capitalista e o campo socialista, a principal contradição do mundo passaria a ser entre o Ocidente e o islamismo. Essa seria a contradição fundamental. As forças de resistência à democracia liberal, as forças fundamentais de resistência à democracia liberal, estariam nos países de maioria muçulmana e no próprio islamismo como corrente ideológica, com muita influência no Oriente Médio, mas também em outros países fora dessa região. Esse seria o confronto fundamental, segundo Samuel Huntington, uma guerra cultural, porque a disputa não era entre sistemas de estados, como foi a Guerra Fria, mas um conflito entre a democracia liberal e seus valores contra o islamismo. Eventualmente, uma guerra cultural que poderia confluir para conflitos militares, mas que possuía uma natureza diferente daquele conflito da Guerra Fria. A extrema-direita, ela parte dessa leitura, de uma leitura ampliada dessa tese. A leitura ampliada dessa tese não confronta o Ocidente apenas com o islamismo, mas confronta o Ocidente contra o Oriente. O Oriente é uma amálgama no qual está presente o islamismo como força religiosa contraposta ao cristianismo e ao judaísmo, porque a extrema-direita trabalha com esse conceito esdrúxulo da civilização judaico-cristã, como expressão do Ocidente. Nesse Oriente está presente, portanto, o islamismo, mas também estão presentes todas as demais forças de resistência ao Ocidente burguês, ao Ocidente capitalista, ao Ocidente liberal. Estão presentes o nacionalismo russo, o socialismo chinês, as repúblicas socialistas, como Cuba, Coreia do Norte, experiências anti-imperialistas, como a da Venezuela, Estado socialista além de Cuba, Coreia do Norte, Vietnã, experiências de governos progressistas, como ocorre aqui no Brasil, e tudo aquilo que minimamente possa representar resistência a esse Ocidente burguês e liberal. E aí vem uma outra diferença do neofascismo. O neofascismo não constrói uma doutrina política antagônica ao liberalismo. O neofascismo, nos tempos atuais, exige um liberalismo radicalizado, um liberalismo sem muitas mediações. E eles se apresentam ao mundo de hoje como a força política, que, por sua agressividade, por sua combatividade, é capaz de garantir a sobrevivência da democracia liberal contra os seus inimigos. Taxando como moles, como frouxos, como aliados objetivos do socialismo e do islamismo, aquelas forças burguesas liberais que não são capazes de levantar uma mão de ferro contra o Oriente nesse momento de conflito. O fascismo e o nazismo, originalmente, eles são conceitualmente contrários à democracia liberais e defendiam conceitualmente um outro regime político. Isso não acontece com o neofascismo, ao menos não por hora. E volto a dizer, a diferença fundamental é que não está presente na cena o ascenso de um movimento revolucionário, como aquele que caracterizou os anos 10, 20 e 30 do século passado. Nessa lógica da disputa do Ocidente contra o Oriente, como a leitura dominante da extrema-direita, há vários elementos que devemos levar em conta na nossa interpretação. Um desses elementos é o papel do sionismo na estratégia para fazer frente a esse conflito. O papel do sionismo no confronto entre o Ocidente e o Oriente. Israel tem, por razões diversas, um papel decisivo nesta lógica. Primeiro, porque Israel é a ponta de lança do Ocidente no espaço geográfico fundamental, num dos espaços geográficos fundamentais do Oriente. Israel é a ponta de lança na luta contra o islamismo. É a ponta de lança na luta contra o principal vetor do islamismo anti-ocidental, ou do islamismo anti-imperialista, que é o Irã. Israel cumpre esse papel. É ali o destacamento de vanguarda desse combate. Israel é um modelo de Estado baseado no punho de ferro. Um Estado militarizado de alto a baixo. Jamais, com apenas duas exceções, todos os primeiros ministros da história israelense foram comandantes militares, previamente a serem primeiro-ministro. Nenhum país da história tem essa trajetória. Apenas Ben Gurion, que nunca teve uma trajetória militar, e Golda Meir não tiveram uma história militar. Todos os demais primeiros ministros, antes de chegarem ao comando do governo, desempenharam funções militares de relevo. Quase todos foram generais do exército israelense. Quase todos foram chefes do Estado maior do exército israelense. O Estado israel é um Estado militar desde a sua origem. Ele foi construído por uma estrutura militar, à base das três grandes milícias que enfrentaram, integradas ao Império Britânico, a Revolução Palestina de 1936 a 1939. Essas três milícias se vinculavam, cada uma delas, a um setor político do sionismo. O Haganah se vinculava ao que se auto-intitulava sionismo trabalhista, o sionismo socialista, que era o antigo Partido Trabalhista que governou Israel de 1948 a 1977 de forma ininterrupta. O Estado militar, o regime de apartheid, o sistema de ocupação colonial, não foi construído pela direita sionista, mas foi construído por esses setores que se reivindicam como esquerda sionista ou, de forma mais oxímora, sionismo de esquerda. Foram esses setores que construíram o Estado de Israel. O Estado de Israel foi construído como um Estado baseado nessas organizações de extremo emprego da violência. repito, o Haganah vinculado ao sionismo socialista ou trabalhista, o Irgun e o Lerri vinculados à direita sionista. A fusão dessas três milícias deu origem às forças de defesa de Israel, ao atual exército israelense, o exército mais moral do mundo, como eles se reivindicam. Ele é produto da fusão de três milícias. O Badi, que faria as milícias aqui do Rio de Janeiro parecerem jogadores de futebol de butão. É essa a origem do exército israelense. E o próprio partido fundamental da direita israelense, que é o Likud, é originário da fusão civil das duas milícias armadas que a direita sionista tinha, o Irgun e o Lerri. O principal chefe do Irgun, Menahembegin, acusado até mesmo pelos seus aliados britânicos e norte-americanos de ser um terrorista, denunciado como tal por Einstein e por Hannah Arendt na famosa carta ao New York Times em 1948, Menahembegin se transformaria em primeiro-ministro de Israel de 1977 a 1983. E o chefe militar do Lerri, Isaac Shamir, também seria primeiro-ministro de Israel de 1983 a 1984 e depois de 1986 a 1993. Vejam como se integra a construção do braço militar do sionismo com a própria construção do Estado de Israel. O Estado de Israel, como um Estado altamente militarizado, ele expressa cada vez mais o modelo de Estado ou o modelo de punho de ferro na democracia liberal próxima das aspirações do neofascismo. Não é à toa que as relações entre a ala direita do sionismo, que é Netanyahu, e a extrema-direita no mundo, as relações entre os setores são fluídas, são relações permanentes, são relações de identidade. O Estado de Israel tem um outro elemento muito importante que excita a extrema-direita mundial, que é a sua natureza teocrática. O fato do Estado de Israel ser um Estado no qual a religião não apenas é oficialmente estabelecida como identidade do Estado, no caso, a religião judaica, como esta religião judaica oficializada, entronizada no Estado de Israel, ela estabelece pontes com um setor fundamental da extrema-direita ocidental, que é a extrema-direita cristã, apoiada sob o fundamentalismo neopentecostal. Então, há também esse elemento religioso que excita a extrema-direita, a possibilidade da religião ser a identidade de um Estado ocidental disposto a efetivamente esmagar o Oriente. E como se constrói efetivamente a relação entre essa extrema-direita ocidental e o Estado de Israel? E aí nós temos elementos curiosos a tratar. Nós temos, primeiro, uma questão mais simples. A questão mais simples é o papel que Israel sempre teve no sistema imperialista. É a parte fácil da gente identificar. O sionismo só foi vitorioso porque contou, na primeira metade do século XX, com o apoio do imperialismo britânico, com o apoio da Grã-Bretanha, que era, então, o principal Estado imperialista da época. É impensável a colonização sionista sem o apoio do Império Britânico desde as primeiras horas, desde o ponto de vista do financiamento do movimento sionista até o papel das forças policiais e britânicas no exercício do mandato colonial da Palestina, o papel dessas forças policiais e militares britânicas contra os palestinos, especialmente nesse episódio ao qual eu me referi, a Revolução Palestina de 1936 a 1939. Se o Reino Unido não tivesse liberado a imigração judaica para a Palestina, se o Reino Unido não tivesse protegido as medidas segregacionistas adotadas pelo colonialismo sionista na região, se o Reino Unido não tivesse treinado e armado essas milícias que depois interviriam contra as aldeias, cidadelas e vilarejos palestinos, sem este apoio e essa aliança do Estado britânico, seria impensável a consolidação do projeto sionista. Por sua vez, o projeto sionista garantiu, primeiro ao Reino Unido e depois da Segunda Guerra Mundial aos Estados Unidos, a cabeça de ponte que almejavam naquela região. O movimento sionista teve um papel importante na estratégia imperial do Reino Unido e depois um papel relevante na estratégia dos Estados Unidos no Oriente Médio. Há uma frase do próprio Joe Biden, há anos atrás, quando ele ainda era capaz de juntar Lé com Cré, em que ele dizia, se Israel não existisse, nós teríamos que inventar, dado o papel que Israel tem no Oriente Médio, particularmente durante a Guerra Fria, quando o nacionalismo árabe ou o pan-arabismo conquista a direção de diversos governos da região, Egito, Síria, Iraque e Líbia, e fez pender a correlação de forças, ou poderia ter feito pender a correlação de forças, naquela região em favor da União Soviética. Israel teve um peso decisivo, especialmente na Guerra dos Seis Dias e na Guerra do Yom Kippur, para derrotar as forças árabes, e ao derrotar as forças árabes, impulsionar a crise política interna nesses países e o retorno ao governo dessas nações de forças pró-norte-americanas, ou o enfraquecimento dessas nações de tal sorte que operações externas conduzidas pelos Estados Unidos levaram à destruição do nacionalismo árabe. É o caso da Libia e do Iraque, invadidos pelos Estados Unidos, e no caso do Egito, uma mudança interna que viria a ocorrer apenas depois da derrota egípcia, jordaniana e síria na Guerra do Yom Kippur. Israel, então, tem um papel fundamental, e é natural, portanto, que Israel seja visto, tanto nos cálculos dos estrategistas imperialistas, quanto na vida interna política das grandes nações imperialistas, Israel seja visto como um grande aliado da burguesia mundial, seja durante a Guerra Fria, seja depois. E é a existência de Israel como um grande aliado do sistema imperialista que permitiria a construção de um segundo aspecto da relação do Estado de Israel com as forças de direita. Lembremos sempre que a tradição fundamentalista evangélica ou a tradição transmontana católica era brutalmente antissemita. As forças religiosas que representam o combate travado pela burguesia europeia e pela nobreza europeia contra os judeus desde o fim da Idade Média, essas representações religiosas nunca foram muçulmanas, sempre foram cristãs. Portanto, havia um legado de contradições enorme entre a direita cristã que vai se consolidando nos principais estados burgueses e a aliança com o sionismo. Isso era impensável antes da Segunda Guerra Mundial. Lembremos também que todos os grandes movimentos antisionistas eram, do ponto de vista a sua identidade religiosa, cristãos. O mais exemplar desses casos é o nazismo. O nazismo ocorre num país onde a principal corrente religiosa é o luteranismo. E Martinho Lutero era o mais brutal de todos os antissemitas. Grande parte de Mein Kampf, do Hitler, no que diz respeito aos textos de abordagem religiosa, são apenas copy and paste dos clássicos livros de Martinho Lutero contra os judeus. Portanto, havia ali um problema sério para a inserção do sionismo no bloco imperialista. Essa contradição, ela começou a ceder pela força das coisas, porque a força das coisas, dos fatos, é sempre maior que a força das ideias que já nos ensinava um velho judeu de nome Karl Marx. As forças dos fatos é sempre maior. É verdade que, na medida que o Estado de Israel é incorporado ao sistema imperialista, na luta contra o grande demônio, que era o socialismo, a União Soviética, isso já foi relaxando um pouco as tensões entre a extrema-direita cristã e o sionismo. foi abrandando aquelas contradições que estiveram na base de tantos momentos dramáticos da própria história do judaísmo. Moderada a tensão entre a extrema-direita cristã e o judaísmo, começaram a se construir pontes desde os anos 40, desde os anos 50. Pontes políticas e pontes religiosas. As pontes políticas eram dadas pela própria proximidade ou pela própria integração do Estado de Israel no sistema imperialista. Israel passou a ser um dos nossos. Era nosso aliado para enfrentar a União Soviética. Era aliado para enfrentar o socialismo. Era aliado para enfrentar o anticristo, que era o comunismo. Era um aliado estranho. Era um aliado com o qual a gente não tinha muito conforto, não tinha muita confiança. Porque a história de inimizade era muito antiga. Mas era um aliado que vinha demonstrando lealdade, firmeza, cumprindo o seu papel. E o sionismo, no interior dos Estados Unidos em particular, foi se apropriando, se aproveitando dessa situação para construir pontes. O sionismo precisava dessas pontes. Porque o Estado de Israel somente poderia sobreviver com a ajuda dos Estados Unidos. e para obter a ajuda dos Estados Unidos era necessário que a burguesia norte-americana tivesse convencida da necessidade do Estado de Israel, não apenas nos seus cálculos feopolíticos, mas também nos seus cálculos internos, nos seus humores internos. Apoiado sobre uma grande coletividade judaica existente nos Estados Unidos, o sionismo começou a se organizar como um grupo de pressão, como um lobby, com o objetivo de convencer ou de construir na sociedade norte-americana uma maioria pró-Israel. E a construção dessa maioria pró-Israel passava pelas relações com a extrema-direita cristã. O sionismo estabeleceu pactos bastante objetivos e mundanos com a extrema-direita cristã. dois deles são muito notáveis. O primeiro, a extrema-direita cristã nos Estados Unidos, ela era baseada, ela poderia ser retratada como um movimento muito fragmentado. Eram múltiplos os grupos evangélicos que existiam nos Estados Unidos. Esses grupos evangélicos tinham sua influência limitada aos templos nos quais esses grupos se organizavam. esses templos estavam circunscritos a cidades ou a grupos de cidades. Não havia um movimento evangélico nacional de massas nos Estados Unidos. A própria construção dos Estados Unidos passou por esse papel da religião como força comunal, portanto, vinculada a determinadas regiões. e essas regiões criaram suas próprias igrejas sem que houvesse entre elas uma tessitura nacional, muito menos uma tessitura internacional. Mas o sionismo ofereceu a alguns desses grupos evangélicos o pulo do gato. Por quê? Porque o lobby sionista tinha grande força nos meios de comunicação, nas rádios e nas televisões. Porque o lobby sionista tinha muito peso na indústria cultural, especialmente na indústria cinematográfica. E o sionismo chegou a grupos evangélicos e disse, olha, vamos aqui fazer um bem bolado. Vocês defendem o Estado de Israel, vocês abdicam do que restar do seu antissemitismo e, em troca, nós vamos dar a vocês microfone. Nós vamos abrir as rádios para que os pastores evangélicos possam falar ao país. Nós vamos abrir as televisões e vocês vão poder virar religião de massa. E é este processo que leva ao surgimento dos chamados teleevangélicos dos anos 60, 70, do século passado. É neste momento que alguns dos grupos evangélicos norte-americanos saem do limite dos seus templos e se transformam em correntes de massa capazes de organizar marchas como as que a gente assiste no Rio e em São Paulo, essas marchas com Deus, marchas com Jesus, ou grandes concentrações em estádios. Isso só foi possível porque o lobby sionista abriu o microfone para esses grupos evangélicos, que passaram, em troca, a apresentar maior simpatia, cada vez maior simpatia pelo Estado de Israel, abdicando, deixando para lá os valores antissemitas nos quais esses grupos haviam sido criados. Há um segundo elemento de destaque nessa relação. O sionismo pôde oferecer a esses grupos evangélicos uma outra coisa que eles não tinham. Os grupos evangélicos norte-americanos tinham pouca incidência política nacional e internacional, porque as igrejas protestantes não são verticais. O catolicismo, muito da força do catolicismo vem da sua verticalidade mundial, do fato de ser um movimento religioso que tem um comitê central, que tem sede, que tem a igreja católica, que tem um comando mundial, que tem um papa, que fala em nome de todos os católicos, além de falar em nome de Deus. Isso dá uma enorme força ao catolicismo, mesmo quando, isso já ocorre há décadas, vai se reduzindo o número de católicos no mundo. Nenhuma igreja é tão poderosa como a igreja católica, embora ela hoje tenha um tamanho talvez 30% ou 40% inferior ao tamanho que tinha em número de fiéis, em número relativo de fiéis, há 40 anos atrás. O islamismo também se constituía numa corrente, embora não fosse uma corrente vertical, o islamismo tinha uma presença regional concentrada, ele se encarnava como força política em vários estados, especialmente do Oriente Médio e na África, e o islamismo possuía referências geográficas fundamentais para reproduzir a sua quantidade de adeptos, Meca e Medina, para não falar de Jerusalém. O judaísmo, com a criação do Estado de Israel, também havia se verticalizado, porque o Estado de Israel, desde o seu princípio, se identificou como um Estado que tinha, na religião judaica, sua fé oficial. O Estado de Israel passou a ter, em relação ao judaísmo, um papel relativamente semelhante, em alguns aspectos, evidentemente, do que o Vaticano em relação à Igreja Católica. Pelo fato do judaísmo ser a religião oficial do Estado de Israel e pelo fato de que, com a criação do Estado de Israel, todos os símbolos geográficos do judaísmo, que são os símbolos geográficos das três religiões monoteístas, mas que são fundamentalmente os símbolos geográficos do Velho Testamento, todos esses símbolos geográficos estavam no território de Israel ou no território colonial ocupado por Israel na região. do lugar do lugar onde nasceu o Cristo ao lugar em que morreu o Cristo e todos os outros símbolos religiosos. Os evangélicos não tinham nada disso. Eles eram grupos do interior, eram os rednecks dos Estados Unidos, eram os caipiras ali perdidos no interior dos Estados Unidos, sem qualquer conexão religiosa superior. o sionismo ofereceu aos evangélicos isso. Se aproximem de nós, nós temos um ponto em comum, o Velho Testamento, o Velho Testamento é uma construção judaica. Desloquem-se do Novo Testamento para o Velho Testamento e as terras de Israel estão abertas para vocês. Vocês poderão visitar os símbolos religiosos do Velho Testamento. Os seus seguidores passarão a ter essas referências. Isso fará de vocês grupos religiosos muito mais fortes. E esse nexo também foi estabelecido. Com uma alteração paulatina da teologia reinante nos grupos protestantes. Essa mudança nos grupos protestantes, ela seria ainda mais significativa a partir dos anos 70. 70. Porque nos anos 70, surge no interior do protestantismo, nas condições, no âmbito da Guerra Fria, surge nos grupos protestantes uma variável nova, uma variável teológica nova, que é a teologia do domínio. Era muito conhecida, no âmbito do protestantismo, a teologia da prosperidade, que tem a ver com aquelas célebres observações de Max Weber sobre o protestantismo e a ética do capitalismo. Ou seja, como é que o protestantismo era a religião fundamental do capitalismo por prometer a salvação, não depois da morte, mas antes da morte. Ou seja, tornar a busca da riqueza um elemento de salvação divina e com isso alimentar o espírito, a ética da acumulação capitalista. Isso é a base da teologia da prosperidade. O que era a teologia da prosperidade? O meu sucesso individual, minha capacidade de acumular riquezas, minha capacidade de ser próspero era uma forma de comunicação divina, era um sinal de que Deus me abençoava. eu não deveria padecer em vida para ser recompensado em morte. Na medida em que eu fosse capaz de ser próspero, de ter sucesso individual, isso era um sinal, era um afeto divino, era uma busca de encontro com Deus a partir dessa prosperidade individual. A teologia da prosperidade que vingou, vamos dizer assim, como a corrente teológica, como o pensamento teológico com o qual nós temos mais costume de lidar ao tratarmos as questões relativas aos evangélicos. Mas nos anos 70 vai surgindo essa teologia do domínio. Qual é a inspiração da teologia do domínio? A inspiração é Calvino, que nasceu John Calvin, John Calvin, mas que é Calvino latinizado. Calvino exerceu na Suíça, no seu tempo, uma ditadura estabelecida em Genebra, uma ditadura religiosa, um governo religioso, um governo cristão, um governo que buscou estabelecer a direção das coisas a partir da lógica religiosa. E nos anos 70, um setor do fundamentalismo cristão recupera aquela experiência calvinista e lança um movimento que entraria, que é registrado na história como a reconstrução calvinista. E a teologia do domínio expressa esse episódio, esse processo. E o que propõe a teologia do domínio? Que o cristianismo tinha que se transformar na ponta de lança de enfrentamento do anticristo através do caminho da política e das armas. Para enfrentar e derrotar a União Soviética, o campo socialista e os movimentos revolucionários que ameaçavam a ordem ocidental. Essa teologia do domínio provoca uma transição de valores. Vamos nos recordar que os valores fundamentais em setores do catolicismo e os setores do protestantismo, em setores majoritários do catolicismo e em setores majoritários do protestantismo, os valores eram, com diferenças entre essas duas grandes correntes do cristianismo, os valores que predominavam ali no século XX, especialmente depois da Segunda Guerra Mundial, eram os valores do Novo Testamento, misericórdia, compaixão, solidariedade, porque havia uma disputa entre o cristianismo e o marxismo a respeito da salvação dos povos. O cristianismo faz um adjornamento para poder disputar com o marxismo terreno. O Conselho Vaticano II é um adjornamento do cristianismo diante da pressão que o marxismo exercia sobre as fileiras cristãs, com muitos cristãos e cristãs se somando à luta revolucionária. O cristianismo faz um adjornamento e se abraça nesses valores do Novo Testamento. Como resposta a essa inclinação, cujo elemento mais avançado seria a teologia da libertação, no protestantismo vai se desenvolvendo a teologia do domínio. Nada disso. Nós não temos que nos aproximar das ideias socialistas para mantermos as nossas bases religiosas. Nós temos que fazer o oposto, nos apresentar como os grandes inimigos do socialismo, como os guerreiros da fé capazes de derrotar o socialismo. E aí a transição de valores vai em direção ao Velho Testamento, do Deus punitivo, do Deus rigoroso, do Deus militar e de personagens do Velho Testamento que por encarnar a teologia do domínio são personagens também da tradição religiosa judaica, em especial o rei Davi. O rei Davi que enfrenta Golias naquela fantasiosa interpretação da suposta guerra entre o Império Hebreu e os Filisteus, milhares de anos antes de Cristo. o rei Davi, o rei Salomão, o rei Saúl, os reis militares do povo judeu presentes no Velho Testamento. Muitos grupos evangélicos, especialmente nos últimos 15 ou 20 anos, eu acompanho esses grupos por razões políticas e de estudo, passam a falar mais do rei Davi do que de Cristo. mais do rei Davi do que de Cristo. A própria estética desses grupos fundamentalistas se aproxima do judaísmo. Lá em São Paulo fica a sede da Igreja Universal do Reino de Deus, que é a segunda denominação neopentecostal do Brasil. A primeira é a Assembleia de Deus, a segunda é a Igreja Universal. mas a Assembleia de Deus é muito mais fragmentada que a Igreja Universal. Essa sede da Igreja Universal do Reino de Deus fica lá no braço. Ela é uma imitação arquitetônica do que teria sido o segundo templo de Salomão em Jerusalém. A indumentária que veste o bispo Edir Macedo, a indumentária dele hoje é de um rabino. Isso é produto dessa aproximação religiosa entre a extrema direita cristã e o sionismo religioso. O próprio sionismo religioso criou as condições também para essa aproximação teológica. O que é o sionismo religioso? O sionismo religioso é uma revisão de fundamentos do judaísmo. Que essa revisão é anterior ao surgimento do movimento sionista no final do século XIX, mas essa revisão é apropriada pelo movimento sionista e alavancada a partir de então. Lá no Talmud, que é o principal texto, um dos principais textos religiosos judaicos, o Talmud terminou de ser escrito no século V da nossa era. Lá pelas tantas tem um trecho complicado para o sionismo no Talmud. É assim, o povo eleito, os judeus, somente poderá regressar à terra prometida, Canaã, rebatizada de Palestina, e ali reconstruir o mítico reino de Israel, o reino de Israel que teria sido fundado mil anos antes de Cristo, depois da chegada do Messias. Somente com a chegada do Messias os judeus estariam perdoados de seus pecados, os pecados que levaram Deus a expulsar os judeus de Canaã para a sua diáspora. Vejam como essa formulação, essa leitura religiosa era um obstáculo para o sionismo, porque o sionismo propunha exatamente o oposto. Que os judeus retornassem à Palestina e reconstruíssem o antigo Estado judaico na configuração ou sob a configuração do moderno Estado sionista. Essa formulação religiosa era uma complicação. Havia, no entanto, grupos religiosos judaicos aos quais o sionismo se alia e os impulsiona, criando ou consolidando o sionismo religioso, e essas negociações no âmbito do sionismo com o sionismo religioso, o movimento sionista não nasce religioso, o movimento sionista era um movimento laico no seu nascimento. Seu fundador, Theodor Herzl, com o perdão da Marima, Vadir, você vai me processar por crime ou consumidor pela Marima, Theodor Herzl era tão ateu quanto eu. Mas eles se deram conta que não era possível chegar às massas judaicas proletarizadas e empobrecidas da Europa Oriental sem que eles encontrassem os seus próprios silas malafaias. Eles precisavam de um pacto com a religião para poder chegar nessas massas. E esse pacto passou, entre outros fatores, por uma releitura do Talmud. E a releitura ficou assim. O Messias só chegará depois que o povo eleito, com os judeus, tiver retornado à terra prometida, a Canaã, rebatizada Palestina, e lá tiver reconstruído o moderno Estado sionista. Aí, então, chegará o Messias. Ou seja, a vitória do movimento sionista preparava a chegada do Messias. É uma mudança fundamental que daria origem ao sionismo religioso e que permitiria o casamento entre o movimento sionista político e setores determinantes da religião judaica. Não todos os setores da religião judaica, porque a religião judaica é fragmentada, ela não possui um comitê central, ela não é como o catolicismo, ela não tem uma estrutura de comando central, mas com grupos fundamentais da religião judaica. E esta mudança também viria facilitar, depois da Segunda Guerra, a aproximação com o fundamentalismo cristão. na medida em que o fundamentalismo cristão passou a aceitar a ideia de que o Estado de Israel estava fazendo o serviço sujo, no caso dos cristãos, para o regresso do Messias. Estava fazendo a lição de casa, limpando aquela terra prometida, aquela terra santa dos ímpios, dos impuros, estabelecendo aquelas condições nas quais o Messias poderia retornar. E isso também ajudaria, especialmente a partir dos anos 50, no quadro da Guerra Fria, ajudaria a essa aproximação entre a extrema-direita cristã e os sionistas. por essas razões geopolíticas e religiosas, mas religiosas submetidas aos objetivos geopolíticos e de luta de classes. O Código de Consumidor me proíbe falar em luta de classes? Não. Não faz. A gente pode interpretar. É nessas condições que o sionismo passa a ser um elemento decisivo na estratégia geral da burguesia mundial, Ocidente e Verso Oriente, e especificamente na estratégia da extrema-direita. Todos os setores sionistas se aliam à extrema-direita? Não. Não. Há setores que não se aliam à extrema-direita. Mas é que nós temos que entender que não existe uma distância abissal entre a forma como os liberais veem o mundo e a maneira como a extrema-direita vê o mundo. E, portanto, não existe uma diferença abissal na forma como as distintas alas do sionismo veem o mundo. É hegemônico na burguesia mundial e, nessa hegemonia, participa o liberalismo uma luta entre Ocidente e o Oriente. O discurso de Joe Biden, Partido Democrata americano. Qual é o eixo de leitura dele? Que não Ocidente Verso Oriente. Traduzido, muitas vezes, como democracia versus totalitarismo, ou, na época da Guerra Fria, mundo livre versus totalitarismo comunista. Todas as correntes fundamentais da burguesia mundial, das burguesias imperialistas, operam com essa lógica do Ocidente versus Oriente. A diferença está em que a extrema-direita considera que as correntes hegemônicas da burguesia mundial, as correntes hegemônicas da democracia liberal, são frouxas, fazem concessão demais, abrem espaço para coexistência com o inimigo, dialogam com o inimigo, conciliam com o inimigo, fazem conciliação de classe com o inimigo e, portanto, não estão aptas a enfrentar o perigo apresentado pelo Oriente. É necessário pulso de ferro. não há uma diferença estrutural, é uma diferença estratégica. Não são interesses diferentes, são diferenças de estratégia para os mesmos interesses. Isso também ocorre no âmbito do sionismo. Há setores do sionismo que se autoproclamam de esquerda ou progressistas que têm uma versão moderada dessa leitura Ocidente versus Oriente e que, portanto, não se integram à extrema-direita. E há outros setores do sionismo que são já há muito tempo majoritários no sionismo que fazem parte da extrema-direita. E olha que Netanyahu, pessoal, Netanyahu é a figura moderada do governo dele. Ele é a figura moderada do governo dele. Há personagens no governo dele, personagens decisivos. Vocês já devem ter ouvido falar de Bengdir, o ministro da Segurança Interna, de Smoltrich, o ministro das Finanças. Essas lideranças sionistas, elas vêm de um setor ainda mais extremista que Netanyahu. Eles vêm do movimento carranista, fundado por Meyer Carran, que era um grupo que advogava uma estratégia muito mais radical de enfrentamento aos palestinos e de avanço na colonização sionista sobre a região. Então, esses setores do Netanyahu para a direita são hoje majoritários no sionismo e se associam diretamente à extrema direita. E esses setores serão cada vez mais fortes, porque a natureza do sionismo o empurra para cada vez mais a direita. Porque qual é a natureza do sionismo? Os setores mais moderados do sionismo, esses que se alinham ao oxímor do sionismo de esquerda, tentam apresentar o sionismo como um movimento de libertação nacional judaica, como um movimento de autodeterminação nacional do povo judeu e, portanto, como um movimento ou até uma doutrina que seria pertencente à família das doutrinas anticoloniais. Aquelas doutrinas que começam a surgir no final do século XVIII com a Revolução Haitiana e com a Revolução Norte-Americana, que teriam se espalhado no século XIX com Bolívar na América Latina e depois no século XX com os diversos movimentos anticoloniais, o sionismo seria pertencente a esta família. Mas haveria no sionismo um setor que era um setor de direita que tentou ou que conseguiu trazer o sionismo para o outro terreno. Seriam esses grupos extremistas que hoje dirigem Israel. Essa versão que esses setores hoje muito minoritários do chamado sionismo, entre muitas aspas, do que o chamado sionismo de esquerda tenta apresentar. Essa explicação, a meu juízo, evidentemente, ao meu modestíssimo juízo, é uma tentativa de escapar da realidade. A realidade é que o sionismo jamais pertenceu à família das doutrinas anticoloniais. O sionismo nasceu numa outra família e a ela pertence, embora certos setores do sionismo tenham tentado disfarçar esse pertencimento. O sionismo nasceu como uma doutrina racista e colonial. E ele pertence à família das doutrinas nacionais chauvinistas, racistas e coloniais. Os parentes ideológicos do sionismo são o nazifascismo, a doutrina do apartheid na África do Sul, mesmo que certos setores do sionismo tenham tentado disfarçar esse pertencimento. Por quê? Porque é inconcebível imaginarmos como progressista ou de esquerda qualquer doutrina cujos pilares sejam racistas e coloniais. Isso não dá para existir. Qualquer um que afirme ao contrário, eu vou lá reclamar com vadir porque é violação do direito do consumidor. é mentira. É mentira. Não dá para ser de esquerda racista e colonial. Não corna. Não dá match, como diz a garotada. Não dá. Não é possível isso. O que o sionismo propõe? Quais são os dois pilares do sionismo? O primeiro pilar, a criação de um Estado judaico para combater o antissemitismo. Um Estado de supremacia étnica. Porque os judeus, quando surge o sionismo no final do século XIX, os judeus não eram uma nacionalidade. Eles eram um grupo étnico e um grupo parcialmente religioso, espalhado por várias sociedades no mundo. E o que Herzl propunha no seu célebre livro O Estado Judeu era criar um Estado de supremacia étnica. O que a direita sionista faz é jogar as claras. Em 2018, sob o governo Netanyahu, o parlamento israelense e o que Nesset aprovou claramente. O Estado de Israel é um Estado judeu. É um Estado de supremacia étnica que aceita a presença de minorias não judaicas. Mas é um Estado no qual apenas os judeus podem exercer autodeterminação. Então, esse é um pilar do sionismo, a criação de um Estado de supremacia étnica. A chamada esquerda sionista gostaria de ter essa natureza etnocêntrica disfarçada. A direita sionista joga limpo. Ela quer botar ali no manual do consumidor o que é de verdade o Estado de Israel. Um Estado de supremacia étnica como foi a África do Sul do Apartheid. O segundo pilar do sionismo, o direito de colonizar parcial ou completamente a Palestina para construir esse Estado. Então, esta natureza racista e colonial do sionismo naturalmente empurra o sionismo para a direita, cada vez mais para a direita. Porque não existe a hipótese de um colonialismo benéfico, um colonialismo que produza felicidade ao povo colonizado ou que faça o povo colonizado ficar feliz com a supressão dos seus direitos. Isso não existe. os povos colonizados ao terem seus direitos suprimidos, eles vão lutar. E a resposta dos regimes coloniais à luta dos povos colonizados sempre é a máxima violência e a tendência à violência genocidária. Isso não se restringe à Palestina. É assim na história do mundo. Como é que os franceses trataram os etinamitas ou os argelinos a pão de lá? E como tiveram que reagir os etinamitas e os argelinos? E é evidente que os aliados naturais de um movimento, de uma doutrina racista e colonial serão sempre os nossos vilões do mundo. Será sempre o sistema imperialista. Será sempre a direita mundial. Nenhuma força de esquerda se sustenta se não for antirracista e anticolonial. Vejam todas as críticas que existiram às experiências socialistas. Todas elas. Há alguma acusação de que algum Estado socialista tenha sido colonial ou racista? De que algum, um único caso de um Estado socialista que tenha sido colonial ou racista? A socialdemocracia europeia, sim, ela se abraçou ao colonialismo. É verdade. A socialdemocracia o fez quando transitou já antes da Primeira Guerra Mundial do campo do movimento operário para o campo do movimento contra-revolucionário. Não é aquele célebre texto do Lênin? A falência da Segunda Internacional? Um dos elementos era esse. O trânsito da socialdemocracia europeia a políticas nacional-chauvinistas. Mas nenhum Estado socialista jamais flertou com qualquer tipo de estratégia racista ou colonial. Porque é incompatível. Então, naturalmente, o sionismo se desloca para o campo imperialista. Naturalmente, o sionismo vai ter como aliados os piores garotos e as piores garotas da vizinhança. Naturalmente, o sionismo vai internamente tender a políticas cada vez mais agressivas. Naturalmente, portanto, o bloco hegemônico do sionismo se aproxima da extrema-direita. o que faz do Estado de Israel – quero aqui concluir – o que faz do Estado de Israel um símbolo da extrema-direita mundial, voltando ao início dessa já longa exposição. Por que cargas d'água que os bolsonaristas levantam a bandeira de Israel na Palestina? Ou, seguidores de Milley, ou, pessoal, eu vi com esses olhos que a terra é de comer, a FD da Alemanha, na Turinja e na Saxônia, onde eles ganharam as eleições agora no fim de semana, em manifestações da extrema-direita alemã, bandeiras de Israel. Porque a extrema-direita alemã montou um outro oxímoro que não é tão oxímoro assim. Eles são antissemitas e pró-sionistas. isso não é uma novidade. Isso não é uma novidade. Na etapa inicial da política de Hitler para a questão judaica, houve abertura a esse equilíbrio. Expulsão dos judeus da Alemanha e apoio às iniciativas que permitissem aos sionistas criar um Estado judeu na Palestina. Não há incompatibilidade entre antissemitismo e pró-sionismo. Você pode defender uma política de máxima segregação derivadas do alianismo puro, que no fundo está subjacente à extrema-direita alemã. Eu sei que isso é uma conversa, mas a história de desnazificação da Alemanha é uma conversa para enganar tolo. Esperem um pouquinho e veremos o que significa ascensão da extrema-direita alemã, ela ser antissemita, porque baseada em uma cultura de supremacia racial, e ser pro-acionista, porque o Estado de Israel pode ser um aliado do Estado alemão em qualquer circunstância. Era um pouco o discurso também da segregação na época das leis Jim Crow nos Estados Unidos. Você ouvia aquele George Wallace, George Wallace era do Partido Democrata norte-americano, um racista filho da mãe ali do Alabama, ele era governador, e o George Wallace dizia, eu não tenho absolutamente nada contra os negros, eu quero que eles tenham as suas escolas, eu quero que eles tenham os seus hospitais, eu quero que ele tenha os seus clubes, eu quero que eles tenham a liberdade de viver por própria conta, e nós, brancos, vamos viver por nossa própria conta. O que eu sou contra é misturar, misturar as raças é ruim? Isso era George Wallace. E havia lideranças do movimento negro norte-americano que aceitavam a ideia de constituir, numa certa região dos Estados Unidos, um Estado negro. E há livros que mostram diálogos do George Wallace com lideranças minoritárias que defendiam essa tese, ele financiando essas lideranças, apoiando essas lideranças que propunham a criação numa região restrita de um Estado de supremacia negra nos Estados Unidos. Porque o racismo não vem por uma porta só, ele joga por muitas portas. E é possível termos isso na Alemanha, uma extrema-direita antissemita até o talo e pro-sianista. porque o sionismo está integrado ao sistema imperialista e as vertentes dominantes do sionismo, que não estão mais fracas e sim mais fortes ao longo do tempo, essas vertentes dominantes fazem parte hoje dessa ascensão da extrema-direita. E por isso que nós temos que ter claro para vir para o nosso Brasil, o Olímpio tinha me pedido para falar do Brasil, não falei do Brasil, descumpri a encomenda, mas vou falar uma coisa rápida sobre o Brasil. Por essas questões todas, é impensável imaginarmos combater a extrema-direita no Brasil sem combater o sionismo. Porque o sionismo é um dos fundamentos da extrema-direita no Brasil. A esquerda brasileira, que ainda não acordou de vez para a questão palestina, que ainda tem reticências em abraçar a solidariedade incondicional e restrita à causa palestina, quem tem esse comportamento excitante, vacilante, não se dá conta que não há hipótese da extrema-direita ser derrotada no Brasil se o sionismo não for desmascarado, não for desolado, não for desnaturalizado como uma doutrina racista. porque o sionismo é um dos fundamentos e no Brasil um fundamento de destaque. Por que o bolsonarismo se abraça ao sionismo? Pelas razões às quais eu já me referi, por razões materiais também, porque vem do Estado de Israel apoios ao bolsonarismo, apoios tecnológicos e financeiros e porque ao abraçar o Estado de Israel, Bolsonaro solidifica suas relações com o fundamentalismo evangélico. Não há como enfrentar a extrema-direita brasileira sem enfrentar o sionismo. E o momento que nós passamos com o sacrifício e a luta do povo palestino é um momento sublime para enfrentar o sionismo, porque não é um enfrentamento a frio, é um enfrentamento a quente, podendo desmascarar o sionismo quando ele manifesta sua verdadeira natureza, genocida, criminosa. Esse é o melhor momento para enfrentar o sionismo. E nós estamos claudicando em relação a isso, estamos vacilando em relação a isso. Até porque o sionismo tem presença no Estado brasileiro e forte presença no Estado brasileiro, no parlamento, no poder judiciário, nas forças armadas e até nos partidos de esquerda. Forte presença com esses ingredientes todos. Nós estamos vendo essa história da compra dos 36 blindados pelo Exército brasileiro. Aparentemente, a compra foi suspensa, pressão do Celso Morim, o presidente Lula acolheu seus argumentos, mas a alternativa que o Ministério da Defesa propõe é de construir os 36 blindados em plantas a bris da Elbit, que estão no Rio Grande do Sul e supostamente aqui no Rio de Janeiro. Eu não sabia que tinha planta da Elbit aqui no Rio. Eu sabia no Rio Grande do Sul. Aliás, a planta da Elbit no Rio Grande do Sul foi instalada quando era governador o nosso querido Tarso Genro. A emenda pode sair pior que o sioneto. Ao invés de importar, fabricar no Brasil em plantas da Elbit. Ou seja, é uma presença que fortalece a extrema-direita. O combate ao sionismo faz parte, na minha opinião, repito, na minha modestíssima opinião, faz parte do combate à extrema-direita no Brasil e nós não estamos acordados para isso. Eles compram juízes. No início do ano, em janeiro, as organizações do lobby sionista levaram ministros da Corte Suprema e do Superior Tribunal de Justiça para Israel. Tudo pago. Sabe aqueles programas All in Club? Sionismo Tour? André Mendonça foi para Israel. Acho que uns sete ministros do STJ foram para Israel. desembargadores, eu sei que aqui do Tribunal do Rio, do Tribunal de São Paulo e de outros, foram para Israel. Tudo pago. Hotel Sete Estrelas, classe executiva, conversas assim, só com as sumidades do sionismo, saíram de lá dando entrevista defendendo Israel. Ainda que essas cortes tenham que julgar casos das entidades sionistas, inclusive contra esse que vos fala, que já tomou a primeira condenação e eu estou absolutamente tranquilo, eu vou tomar condenações de enfileirada, eu vou acumular condenações. Eu e todos os outros que se levantaram contra o lobby sionista, acumular condenação. Isso é a presença do sionismo no Estado brasileiro, isso não é brincadeira. E sem combater o sionismo, não se combate o neofascismo no Brasil. Sem combater o sionismo, não se desmonta o peso da extrema direita cristã no nosso país. E é mais fácil combater a extrema direita cristã e trazer seus adeptos através do combate ao sionismo do que através de um combate frontal. Também estamos perdendo essa oportunidade. mas quero isso registrar. O combate ao sionismo faz parte da luta contra a extrema direita do Brasil, especialmente nas grandes capitais. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, as principais forças de esquerda, com exceção do PSOL, estão apoiando Eduardo Paes. Eduardo Paes assinou o chamado protocolo IRIA. IRIA é a sigla para uma aliança internacional de lembrança do holocausto. É uma articulação internacional bancada pelo sionismo, com a participação de uns 30 governos. O Brasil é observador, não é membro, mas ainda é observador desde a época do Bolsonaro. Não, desde a época do Bolsonaro, talvez desde a época do Fernando Henrique, ele é observador dessa articulação. E essa articulação define o que é antissemitismo. Qual é uma das definições do que é antissemitismo? Ser antisionista. Várias prefeituras e governos estaduais brasileiros assinaram esse protocolo, entre esses, a Prefeitura do Rio de Janeiro. Isso tem consequências penais? Enquanto estiver no âmbito municipal e estadual, não. Mas tem consequências educacionais. Tem consequências simbólicas. As escolas de ensino fundamental, no caso da Prefeitura do Rio, podem passar a ensinar que você tem essa lógica, ou seja, que o antissemitismo, o racismo antijudaico, ele é disfarçado, como diz essa coalizão, ele é disfarçado de antisionismo, que a crítica ao Estado de Israel, que a crítica à doutrina sionista é uma forma de antissemitismo. E tudo bem, as forças de esquerda estão fazendo alianças com prefeitos e governadores que defendem esse ponto de vista. isso não tem consequências apenas internacionais, isso tem consequências na naturalização do sionismo no interior do Estado brasileiro. E isso é altamente perigoso para as forças populares, democráticas e revolucionárias desse país. Muito obrigado. 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 Obrigado.